E não vai morrer nenhum? Não. Vou dar a arcova. Estão nos derrubando? Estão. Espera ai que eu vou ver os acertos. Estou destruindo eles também com uma sniper. Sou eu. Sou eu não. Não. É lá de cima. Que a puta. Tem um Wibi. Vamos ter um Wibi. Eu vi mais um Wibi. Por ai vosso dinheiro. Onde é que tu estás? É no ar. Eu sei. Ah. Não. Estão boas hoje. No ar é no ar. É é. Não. Não é não é. Já está aqui no caso aí o que não gosta de mim. Conosco não está. Estão lá embaixo duas equipas. Mas tem um. Eu fico de puta aqui. Estão dois aqui. Estão dois aqui. Está a 만들 local. Aqui ganha. Peguei o que por aí? Que merda. Estão dois aqui. Estão dois ali. Estão. Estão dois aqui. Estão dois. O que é? Merda de arma! Partiu o primeiro! Está aqui mais aqui? Ui! Olha, olha, dá-me um dinheiro, que eu boava! Eu tenho uma loja eu! Eu tenho uma loja como eu! Estou a mandar aqui na casa! Fala-se, que cagalhão de arma que tenho! Dá um tiro! Opa! Como é que eu falhei aquele que me tirou? Que eu lá abaixo a loja! Ele estava ao barraga! Que o barraga! Ainda não caiu ao barraga! Morreu o gajo! O gajo morreu! Não vai cair nada! Não vai cair nada! Que o lado? Ai que ficou na p... Também mandaram uma loja aqui em baixo! Ah, não! Está aqui! Alguém compre caixa missão! Está aqui! Está aqui! Então! Não me diz para o adulto! Já tenho! Já tenho! Eu dei da uma! E aí eu ouvi tantas! Eu estou a luar! Ai! Que puta furo esta merda! O corralho pá! Puta jogo de merda pá! Ué, não apanha o adulto! Já tem mesmo chabocs! Eu tenho caixa de letras! Eu tenho caixa de letras! E agora? Mete aí e me podes meter que eu não tenho balas! Dá-me o teu dinheiro que eu vou comprar um E.B.I. E como pesa alguma merda! Diz que vou comprar um ataque aí! Olha! Ficou bugado não! Olha! Vou pôr... E deixa-me a ver! Já apanharam todos os munições? Já, já! Vou pôr coletes! Cando tem! Está aqui coletes! Comprei ele também isso! E eu fiz colete aqui! Quando já não tinha nenhum colete! Está foda aqui! Tu aviste? Já! Agora vamos começar a levar-se na epipada de todo lado! Pois é uma delas! Em cima! Não há torre de água ao menos! E não deixa-me andar 14 segundos para-me andar! Quando eu meti minas nas casas! Eu já meti aí! Eu meti uma também! E aqui embaixo, esse cê das putas! Está a ver uma ali? Está a ver uma! Oi! Estás lá! Estás lá! O que? O que? Morre! Olha! Aqui onde? Eu tenho uma espipada! Aqui embaixo! Outro aqui atrás! Está bem que nem água isso! Aqui onde é água? Ah não! Jesus! Vamos lá! Aqui! Aqui no outro! Já pegou! Está sobretudo! É tudo lá! Foda-se! É o controle do controle! Foda-se! Ai! Nossa senhora! Contra-se! Contra-se! Está no outro! Está bom! Está bom! Está bom! Mas eu tenho que ir embora! Não! Não! Só se vai lá os amigos! Posso conseguir finalizar! Fogui! 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 Outro aqui! Estou bom! No controle? Está adentro! Está na cima! Ah, eu não vou a coer! Este vai tentar vir aqui não! Aquilo armadilha passou aqui por cima de nós! Vai pegar o outro outro! Está na outro! Ah... Isto vai te dar a outra vez igual, não? Não é assim, agora. Que vai te dar a outra vez. Agora vai te dar a outra vez. Agora vai te dar a outra vez. Tuva a outra vez. Tuva a outra vez. Está foda. Aqui em cima. Agora está. Tem que entrar de onde? Prova o smartphone control. Por Minas, agora aqui outra vez. Quem sobe? Já tem. Sai um! Olha aí! Ficou só um. Eu sou os gays de control. Estão com nós já. O Barella. Está aqui no quarto. Passou. Estou indo subir. Estou indo subir. Estou indo subir. Opa! E não morrem. Foda-se. Estou aqui três comigo. Está down. Está down. Não tinha um down. Foda-se. Está tudo down, não? Está. Tem mais. Está, está. Pois uma contou para mim. Uma contou para mim. Olha. Outra equipa. Ah não. E aí estou. Estou indo subir. Vamos ver com ataque aéreo. Opa! Eu não... Eu estou safe. Aqui dentro. Tem que ataque aéreo. Se quiserem mandar aqui para dentro. Vem. Estou bem com ataque aéreo. Estou bem com ataque aéreo. É. Estavam aqui atrás eles. Estavam aqui atrás eles. Bois. Merda. Por louco para casa. Os seres putos. A sorte é que nenhum tinha ribeio. E não tem minas, meu. Não tem nada agora. Eu tenho. Estava um aqui dentro. Olha. Estava um lá dentro. Olha. Estou a tirar coletes. Tirei-es coletes. Eu também tirei. eta João. Morreu? Olha. Mais um ativar. E tu? Estão muito fortes. Mudar André. Hã? Hã? Há alguém do vosso em Minas para mudar? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Soma, saiba. Tem saldos esta merda. Foi Timoép aquilo André? Foi, foi, foi. Com uns garrulhos. Olha, vem com o caralho, que destropulha. Tira coletes lá em cima. Estava na janela, é mirado para nós, cabrão. Como é que só tira coletes? É incrível. Temos um equipado aqui em baixo. Temos um no controle, tem outro lá em cima, ele é do nosso lado alto. Está ali na janela outra vez. Na casa ao lado da torre. Havia um paraquedas aqui connosco, ou sonhei? Ou foi Vareja? Fosco. E aí? É lá em cima? No colado? Estou visto lá de baixo, f*** cuidado! Um show de dois anos estava a ser visto. É mirado a nós já, no colado daquela casa. Foi visto lá de baixo, olha. Tira coletes outra vez? F***-se, só tiro coletes, meu. Eu me percebo. Ele é uma snipada da Fickdown. Estes gays, só tiro coletes. Sou eu que sou mal. Eu não sou mal, sou péssimo. Estou a ser do tetax, é visto atrás das paredes, olha. É que um revive, ninguém apanhou. Continua lá em cima. Continua lá em cima, empolhado. E ninguém faz nada àqueles gays empolhados. Eu fumo na parede, oi. Fumias lá de cima? É isso. F***-se, é para isto. Olha, olha, cuidado a ver que está a furar a parede. E vai fechar para nós. A nós e os lá de baixo também tem a zona ainda. Olha, não há certo em mim. O gays ainda está me cuidando. Incrível. F***-se. Está morto. Vamos vir ali? Está naquela casa, tu? É o que está aqui porque está lá em baixo. Agora vamos vir por ali. Estás lá em cima, deixa eu desver. Já estamos em cima. Já. Vamos lá. Olha, Bunker. Bunker, olha. E agora? Eu nem me saí de sítio. Não, não é para nós. F***-se para aqui. Estão a puxar-nos. Tem aqui um revive, vocês têm revive? Tem, tem. Vou apanhar um, então. Para ficar comigo para os gays. Já estão aqui. Um gays de trás de nós. Outro. E este vai me f***-se. F***-se. E logo o circo, eu estou lá. Vou subir outro lado. Estão a vir eles. Estou a vir outro lado. Já também estou. Ih, venha. Eu tirei com eles. Vai. Mandar uma loja de trás de nós. Vamos lá. E cima, e cima, e cima. É que os gays estão lá. думa que, imminent. Ficou que dá um aqui dentro. Ficou que é um de trás? Ficou. Ficou. Não um. Onteveria de trás. Já te exige uma cada vez o outro. Puta lá. É melhor dar um��씨 no legal de trás... Que eu estiver em casa. Esse gays daqui de casa ilumine ou ele fica preso, cadê? Estamos f***-se. O que você viu está aqui? Outra vez está em cima Alguém que mete uma mina aqui embaixo nas escadas para subir Há um aqui embaixo Meteram? Entendi Entendi Vamos vir aqui em cima Esquerda, 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 esquerda! Está ali Km, porra está até uma lol Km, porra efectos Olha o seu dinheiro, olha o seu dinheiro, olha o seu dinheiro, ele já não tem voz aqui. Ele já não se viu. Eduardo, olha o outro. Eu não vou sair daqui. Obrigada. Pus meu pé, mamei com coisa. Estava deitado, não mamei. Pus meu pé, mamei logo. É isso. Ficamos protegidos aqui na parede. Tempos? Ah, depois. Eu tenho mágica, eu vou ficar para trás. Também está aí. Está algum ali dentro. Dois. Dois. Três. Duas equipas. E aquela do vermelho não morre, meu? Está aí, a do vermelho. Está, está. Está aqui comigo? Ah pá, foda-se, meu. Puta. Esperem para ela. Está um tiro. Puta que aparel, meu. Puta, deixa ninguém morrer. Se não é pado e o cara é que levou a filha da puta na morro, meu. Puta. Está bem. Puta que aparel, meu. Puta. Tem que mandar para ouvir. 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 Puta que aparelho. Houve uma snipada quando soltou e o corelho ainda morria, meu. Puta. Puta. E olha as quakers agora. I guess we pour the cop. Sniper. Yes, sniper. 3.500 anos. Olha, dei o mesmo dano que o Barenha. Dei o mesmo dano que o Barenha. Exatamente igual. 3.492. 3.492.